Atenção para essa notícia urgente! A temporada de cruzeiros 2021-2022 no Brasil está confirmada! Ou seja, teremos navios por aqui já a partir de novembro! Pelo menos é isso que garantiu o Ministro do Turismo! A gente te atualiza dessa situação a partir de agora! Olá pessoal! Vocês se lembram que há poucas semanas nós falamos aqui no canal que a temporada de cruzeiros 2021-2022 no Brasil corria sérios riscos de ser cancelada! Afinal de contas, ela já começa agora, no mês de novembro, e até então não existia nenhuma posição do governo brasileiro com relação a isso! Aliás, a única manifestação que existiu foi da Anvisa, dizendo que o assunto não estava nem em discussão! Só que agora a gente teve uma super reviravolta, tudo mudou de uma hora para outra, e é o que a gente vai te contar nesse vídeo! Então, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos! O Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, surpreendeu todo mundo com uma notícia bombástica! Ele disse que a temporada de cruzeiros já está autorizada e garantida pelo governo brasileiro! Inclusive, uma medida provisória já está prontinha e deve ser publicada nos próximos dias! Essa é uma medida que impacta diretamente os viajantes, mas movimenta também a economia! Afinal, a temporada de cruzeiros no Brasil deve gerar cerca de 35 mil empregos e gerar 2 bilhões e 500 milhões de reais, entre novembro de 2021 e abril de 2022! Pelo menos 7 navios devem passar por águas brasileiras nessa temporada, em mais de 130 roteiros e 570 escalas pelo país, do sul até o nordeste! E ela seria ainda maior, mas diante das indefinições, algumas companhias, como a Celebrity Cruises e a Norwegian, mudaram de ideia e não vêm mais para o Brasil nessa temporada! Mas agora o cenário começa a mudar e a gente já consegue pelo menos ver uma luz no fim do túnel! Mas afinal de contas, quem foi que decidiu por essa liberação? Como a gente falou no vídeo anterior, a Anvisa não é responsável por autorizar ou não a temporada! Ela faz recomendações e ela também define os protocolos que devem ser seguidos pelas companhias de cruzeiro! Quem define se a temporada acontece ou não é um grupo formado por vários ministérios, além do Ministério do Turismo! Olha só! O Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Saúde, o Ministério da Infraestrutura e também a Casa Civil! Segundo o Ministro do Turismo, esse grupo já bateu o martelo e decidiu que os navios vão sim navegar na próxima temporada! Aí a Anvisa teve que agir rapidinho, não teve outro jeito, e já divulgou os primeiros procedimentos para o embarque de passageiros em todos os navios que passarem pela costa brasileira! Olha só! Vão ter que ser feitos testes pré-embarque em todos os hóspedes, com triagem rigorosa! Os tripulantes vão ser todos vacinados, com três testes antes de entrar em serviço e também quarentena! O uso de máscaras por passageiros e tripulantes vai ser obrigatório! O distanciamento social também vai ter que ser garantido! A ocupação dos navios vai ser reduzida! O ar tem que ser sempre fresco, sem recirculação, também com desinfecção e higienização constantes! As excursões em terra seguirão os protocolos das companhias marítimas e também dos municípios! Mas isso é só o começo! A gente deve ter outros detalhes sendo divulgados aí nos próximos dias! O mais importante é que o primeiro passo foi dado, então agora tudo indica que sim! A partir de novembro, teremos novamente cruzeiros navegando por águas brasileiras! Será que vai dar tempo de implantar todos esses protocolos? Mas agora eu quero saber de você! O que você achou dessa notícia? Comenta aqui pra mim! Embarcaria agora num cruzeiro por águas brasileiras? Deixa aqui o seu relato! Não esquece também de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar com os amigos! A gente continua por aqui, atentos a todas as novidades para trazer rapidinho pra você! Até a próxima! Tchau!